Fala galera, começando mais um vídeo aqui pro canal Invictus e no vídeo de hoje a gente vai promover a estreia dessa fera. Carim Benzema Geral 115 chegou a nossa conta principal no último episódio aqui né, que é essa thumb que vocês estão vendo na tela, só que naquele episódio eu não promovi a estreia do jogador. Nesse episódio também mano, como vocês estão vendo lá em cima, eu vou mostrar pra vocês como eu peguei aí 10 mil joias de graça né rapaziada. E além disso, vamos fazer algumas movimentações aí em busca do Luiz Figo. Mas antes de falar de qualquer assunto, eu peço a vocês que deixe o like aqui no vídeo, que se inscreva no canal e ative as notificações. Inclusive rapaziada, pra quem não viu, saiu aí nas últimas horas a review de dois zagueiros tá rapaziada? Sérgio Ramos e Davi Alaba. Duas lendas de contrato aí, jogadores inclusive que estão bem legais, mas tem pontos que vocês devem ter atenção. Então eu peço a você que veja essa review, pra depois não ficar aí chateado porque pegou uma carta que talvez não rendeu como você imaginava. Beleza? Então eu peço a vocês também pra poder usar o timer do vídeo, pra ir direto pra parte que você deseja e pra me seguir no Twitter para informações complementares. E além disso, eu mando salves né rapaziada, os salves aí da comunidade do canal. Um salve aí pro Leal, pro William Alves, pro Eduardo Garcia, pro Marcos Vinícius, pro Guru FIFA Club, que é um canal aí de YouTube. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Pro senhor Prinzin, underline x1, pro Guilherme Rezende, pro Nicolo Barella, pro EVX, pro Storm, pro Brooken, pro Diego Bittencourt e pro Pedro Henrico. E as 10 mil joias eu consegui assim que eu alcancei a classificação VIP 13. Como vocês estão vendo na tela, todo mundo que atingir aí a pontuação VIP de 200 mil pontos né, que você ali pega todos os dias um pouquinho cumprindo as missões diárias, vai pegar essa quantidade de joias inteiramente grátis. E essa vai ajudar a gente no caminho aí em busca do Luiz Figo, que a princípio aí rapaziada, eu tô muito feliz que ele vai chegar nessa conta. E isso vai ser possível meus amigos, graças ao passe do Festival das Luzes, que parecia até que eu tava adivinhando quanto custaria né meus manos. Eu comprei dois passes estrelas aí né, meio que vou comprar o Luiz Figo meio que parcelado aí, na condição aí de pobre entre aspas né, porque a princípio aqui eu já falo com vocês sempre que eu não tenho o hábito de gastar dinheiro aqui no canal né, mas em algumas situações eu acho que vale a pena pra criar conteúdos pra vocês. E além disso dessa vez manos, a gente vai sair com o Icon Prime aí bem barato tá meus amigos. Mas aqui no passe manos, ele vai custar aqui pra gente 2 mil FIFA Points, que é a quantidade de FIFA Points que eu tenho aí, provenientes dos passes estrela, e a gente vai comprar aqui esse passe. Conseguimos aí desbloquear o passe do Festival das Luzes, ganhamos aí inclusive pontuação de luzes aí extras né, vamos avançar mais uma casinha aí, e ao longo dos dias meus manos, eu vou recolhendo aqui as recompensas. E uma coisa que vale ressaltar aqui manos, eu tenho a opção de me adiantar no passe tá, mas isso é uma coisa que a gente não vai fazer, porque eu acredito que as joias possam render de uma maneira muito mais interessante aqui pra essa conta, e isso a gente vai ver agora. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, pra vocês terem noção aí, mais ou menos dos custos, são as duas ofertas aqui que tem na loja de pontos de grandes transferências. A primeira delas é por 2.500 joias ou 1.000 FIFA Points, você vai ganhar 500 pontos de grandes transferências, ou por 25.000 joias ou 10.000 FIFA Points, que você vai ganhar 5.000 pontos de grandes transferências. Mas pra quem viu o episódio anterior, sabe que eu abri aqui as ofertas do Benzema né rapaziada, e por 2.000 FIFA Points ou 5.000 joias, você tem a chance aí de conseguir o Karim Benzema, e automaticamente garantir 4.000 pontos de grandes transferências. Em vista de comparação com aquelas duas ofertas, essa aqui é muito mais lucrativa, então a gente vai abrir essa oferta aqui agora, pra gente aí, possivelmente tentar um Benzema, e pegar garantido os pontos de grandes transferências. As chances do Benzema, manos, são de 5%, né, mais ou menos aí 5, 4.9%. Vamos abrir aqui o pacote, pra pegar esses pontos de grandes transferências, e ver se a Iazinha faz essa boa pra gente. Vamos lá? Sorte lançada aí, veio só os pontos de grandes transferências. Mas mesmo assim, manos, a gente já saiu bastante aí no lucro. Agora rapaziada, a gente tá aqui dentro do evento pra mostrar algumas situações pra vocês. A primeira delas, manos, é a minha estratégia, né, que é a de pegar ali 3 jogadores lendas de contrato, e fazer a trilha aqui, pra poder chegar até as cartinhas da caixa. Eu vou acelerar o vídeo, vou começar a fazer isso aqui agora, tá? Porque eu já tenho essa estratégia definida, e já volto com vocês, pra gente abrir aqui um jogador. Nesse episódio aqui, vai dar pra gente abrir duas vezes. Vamos abrir aqui a primeira, pra ver o que que vem. Vai vir 200 contratos garantidos, a gente já sabe disso. E o jogador, veio 103, Mustafi, do Levante. Mais um packzinho aqui, né, de festival de outono. Vamos ver qual jogador aparece. E apareceu o Lamela, rapaziada. Muito bom. Mitamos aí na abertura de pacotes. Vamos lá. Vamos ver quanto esse jogador tá valendo aí no mercado, e pode ter certeza que antes de vender, eu vou passar as classificações, fazer uma review pra vocês. O Lamela tá avaliado aí na casa das 30 milhões, 27 milhões de coins, tá? Um valor bem legal pra uma cartinha que a gente pegou aí, praticamente grátis, né? Mesmo a gente tendo gastado aí alguns pontos de grandes transferências aí, comprando, né? A gente sabe que todo mundo vai poder ter acesso a essa carta só jogando. Então, a gente vai fazer uma review aí nos próximos dias aí pra vocês, e vamos vender essa cartinha porque ela vai cair de preço. E sobre a minha equipe, ela ainda se mantém no geral 184. Eu, a princípio, estou esperando os Ultimates saírem para ter uma visão mais amplificada aí do evento, principalmente no que tanja mercado e preço, tá? Porque eu acredito que muita coisa vai cair de preço quando os Ultimates chegarem. E é isso, manos. Agora a gente vai promover aqui a troca entre o Luizito Soares e o Karim Benzema, que hoje vai fazer a estreia aí na nossa equipe. No começo do evento, eu tava muito ali com medo, manos, vendo que isso seria um evento um pouco longo, né? E com o passar dos dias aí, eu não sei a opinião de vocês, né? Mas a minha, inclusive, é uma opinião até que boa. Eu achei que aí aproveitou muito melhor que se ela fizesse daquela maneira que ela tinha estipulado aquele cronograma. Com certeza ia ficar muito mais cansativo do que essa maneira que eles fizeram agora. E a propósito aí, manos, tá passando bem rápido, tá? Outro dia era 42 dias, agora já são 26. Outro papo que a gente vai trocar aí, manos, é sobre os Ultimates. Não sei se vocês estão sabendo aí, os Ultimates devem ser lançados na próxima semana, manos. Aí ele tá cogitando colocar pelo menos ali os jogadores pra gente visualizar antes de desbloquear. Eu não sei o dia ao certo que ela vai fazer isso, mas provavelmente isso pode acontecer ali na próxima quinta-feira junto com o evento ali dos mortos. Outro assunto importante, manos, é o Benzema, né? Que ele entrou na nossa equipe aí hoje e fez sua estreia. É um jogador muito versátil. Eu me adapto muito, manos, à questão de jogar com o centroavante ali de referência. E o Benzema, apesar de não ser um dos jogadores mais rápidos, eu consigo tecnicamente trabalhar com ele muito bem. Por isso que eu fiz a questão de trazer ele de volta pra equipe. Quando eu vi ele ali no evento, que ia vir ali no evento dos monstros, eu já sabia que eu iria querer essa cartinha. Independente de ter Agüero, de ter Depay ou outros jogadores. No vídeo aí, vocês vão ver muitas jogadas aí participativas. Inclusive agora sai o gol dele aí de cabeça, que é um dos fundamentos bem bacanas aí do jogador e que eu gostei bastante. Além do Benzema, manos, a gente sabe aí que com essas compras que a gente fez hoje aí no game, a gente vai ficar muito próximo de trazer o Luiz Figo pra equipe. Como eu disse pra vocês, eu tinha muito receio aí de pegar e tirar o Messi da equipe e não ter um substituto à altura, tendo em vista ali que a La Liga não tá lá grandes coisas pra pontas, né? A não ser que aí lançasse uma carta aí bem diferente, ou do Rodrigo, ou do próprio Vini ali numa posição alternativa, ou o próprio Hazard, entre outros. Mas eu fiquei muito satisfeito. E a princípio aí, manos, eu garanto pra vocês que de todos os icons aí da temporada que teve aí, esse foi um dos mais baratos, tá, manos? Tem icon prime aí de geral 105 no valor de um carro. Isso é muito absurdo. E isso é atribuído, manos, principalmente porque a galera que coloca muita grana no jogo tava reclamando muito da precificação dos passes, né? Que eu não sei se vocês estavam percebendo, mas os passes de eventos estavam vindo todos precificados em dinheiro. Logo, quem pega Fifa Points aí tava sendo muito prejudicado. E é aquela coisa, né? Quando alguém que coloca dinheiro em algo reclama, necessariamente aquilo muda. E isso foi, acho que, uma coisa meio que aí pra fazer uma média com os players aí. E o último assunto que eu selecionei aí, rapaziada, é o canal. O canal, a princípio, manos, tem várias séries aí que estão em abertos. Eu tenho plena consciência disso. Eu fico até tranquilo aí de ter conteúdos aí pra poder trazer pra vocês. Mas eu peço paciência pra você, principalmente que tá esperando trade ou coisa do tipo. A gente tá vivendo um período no jogo aí, rapaziada, que tudo tá muito barato. Muito porque, manos, é uma balança de equilíbrio. O que que acontece? Não se sustenta um mercado que lança muita carta com geral alto e pra todo mundo. Isso automaticamente mexe diretamente com a movimentação do mercado. E mesmo que saia ali, tem alguns bugs de prata, igual eu vejo muitos criadores trazendo conteúdo sobre isso, não tá sendo uma constante de sempre, né? Ele dá ali uma aumentada no fluxo num dia durante a semana, no outro vende bastante, e logo em seguida, aquele ritmo diminui. E isso, manos, é uma coisa aí que faz com que eu fique um pé atrás pra trazer trade, né? Eu sou um cara, manos, que, por mais aí que eu gaste dinheiro pra fazer review, eu não esquento a cabeça, inclusive eu vivo perdendo dinheiro em review, perdi mais de 40 milhões aí nesses últimos tempos, mas é uma coisa que eu não ligo, partindo do ponto que eu perca o meu dinheiro, não o dinheiro suado de vocês, beleza? Então é isso, rapaziada. Acabou a partida aí, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado, eu vou tentar trazer outros episódios da conta principal, um salve aí pro nosso Mano Aldo, e um salve pra Liga Palmeiras aí também, e é nóis, manos! Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações, assiste os vídeos anteriores que estão passando na tela pra vocês, dando destaque aí novamente pra review do Alaba e do Sérgio Ramos, que é um vídeo bem importante aí, se você quer colocar uma dessas cartas na sua equipe, e é nóis! Tchau, tchau, e até a próxima!